Gente, vamos falar de um outro super ator na política global, é China, para onde Luiz Inácio Lula da Silva está embarcando no dia 26, gente. Luiz Inácio Lula da Silva vai dia 26 com uma comitiva gigantesca, que inclui, inclusive, empresários que não só apoiaram publicamente, mas deram dinheiro para Jair Messias Bolsonaro na campanha. Deixa eu pegar essa apuração que está aqui no celular para contar para vocês. Eu fui ali tentar entender, junto ao Palácio do Planalto, o que pesou se Lula queria fazer um gesto político. E aí, os aliados dele me disseram, olha, a gente não foi olhando a filiação, partidária, preferência política, o Instagram dos empresários. São empresários que são representativos em setores estratégicos para a economia brasileira, grandes ou em estágio de crescimento e que têm relação comercial com a China. A gente não está escolhendo um evento, não está montando um evento partidário ou de campanha, a gente está montando um evento para o país. O pragmatismo na escolha desses nomes marca duas coisas. Um, para a versão dos aliados mais benevolentes, o cumprimento da campanha, do discurso da campanha do Lula. O Lula dizia, olha, eu vou reunir o país, no sentido de reunificar, eu vou acabar com essa coisa de separar dessa disputa o tempo inteiro. Então, eles dizem, olha, o que o Lula está fazendo é dar concretude a isso. O empresário votou no Bolsonaro, fez campanha para o Bolsonaro, deu dinheiro para o Bolsonaro. Não importa, ele é importante para a economia do país, então ele vai. Até parlamentares da oposição foram chamados aí, representando o agro, ajudando a representar o agro nessa comitiva de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas uma segunda coisa que não é menos importante é entender que Lula, com isso, está tentando refazer pontes do grupo dele, dele próprio, com o agronegócio, que massivamente migrou para o bolsonarismo nos últimos quatro anos. Lula está fazendo o maior gesto de aproximação desse setor, que se tornou força motriz do bolsonarismo nos ricos do país, em especial nas regiões centro-oeste e sul, e também aqui no sudeste, em especial São Paulo. Então, Lula dá o passo mais importante na reconstrução das pontes com esse grupo, ao levar os bolsonaristas para essa viagem tão importante para a agenda dele. Por que eu digo tão importante? Porque eles não estão contando que vão anunciar uma ou duas, dois novos negócios ou projetos com a China. Eles estão contando com uma lista muito grande de novos investimentos e novas parcerias a serem anunciadas. Segundo esse interlocutor de Lula com quem eu falei, o Palácio do Planalto, o petista, está apoiando que essa vai ser a viagem de maior impacto prático, real, dinheiro, para o Brasil desde que Lula chegou à presidência. Fora que, com isso, ele fecha os três maiores parceiros comerciais do Brasil. Foi primeiro na Argentina, depois Estados Unidos, uma viagem eminentemente política, sem grandes anúncios. Teve o anúncio do aporte dos Estados Unidos no fundo da Amazônia, mas o valor não é tão significativo. Agora, essa sim, a China, a maior parceiro comercial do Brasil. Lula quer voltar com a sacola cheia de anúncios e, claro, se reposicionar aí de novo como parceiro estratégico. Uma coisa que essa fonte me chamou a atenção é a relação com esses três maiores parceiros políticos, comerciais, perdão, estava muito desgastada. Bolsonaro xingava o Alberto Fernandes, presidente da Argentina, dia sim, dia também. Bolsonaro sustentou publicamente ali a preferência por Donald Trump, derrotado por Joe Biden. Foi o último presidente a cumprimentar Biden. Bom, a China, não preciso nem dizer, né? Sob o condão do Ernesto Araújo, a China foi ofendida publicamente diversas vezes pelo governo. Este que é o maior parceiro comercial do Brasil. Então, Lula fecha ainda essa ideia de que está reconstituindo pontes.